Fala galera, quem tá falando aqui é o Mikael E eu vou fazer aqui o unboxing do meu processador Meu processador chegou hoje, né, comprei o Ryzen 5, 4,500 Tô aqui com minha máquina, ela tá com... Com o Atlon ainda, mano Quem viu meu primeiro vídeo aí no canal Sobre o meu PC, quando eu comprei e tal, fiz o unboxing Ela tá com o mesmo Atlon Aí eu comprei aqui na Fichal, né Paguei 4 e... Não, na verdade eu paguei uns 500 reais, tá ligado 15 e 80 e pouco Daí eu vou trocar aqui meu processador E vou fazer aqui o unboxing pra vocês, tá ligado Finalmente eu vou trocar meu Atlon Dor barra 4, chorado Cansado Por um processadorzinho melhor, tá ligado Vou fazer aqui o unboxing, né Tem que abrir essa caixa, não sei como, calma Voltei aqui, pessoal Ó Baladozinho, né, normalmente Ryzen 5 E veio estourado Aqui, deixa eu pegar aqui a caixa dele Nossa, até que é pesado, vem com o color box também, né O colorzinho dele, ó Ryzen 5 Série 4.000 e tal Ó aqui o bichão O homem O homem, a fera Eita, ó Ryzen 5 4.500 Foi o que eu pedi Tem 6 cores E 12 threads Nossa, o meu Atlon é 2 barra 4, irmão Eu tô indo pra ser Barra 12 Puta que pariu Quero ver a porra do valor Entrava Não, não trava, né Mas Só que esse aqui, ó M4 Padrãozinho da minha máquina Na minha placa Minha placa é a Cadê? Ali, ó A 320 Nossa, meu PC tá sujo, hein, irmão Tenho que limpar meu PC Aí eu vou abrir aqui o processador Consegui abrir a caixa Depois de 2 anos, né, mano Tentando Ó, aqui tem meu Ryzen Nossa, que processador lindo da porta Tipo, é normal, né Mas é lindo Foda-se O Ryzen 5 4.500 O adesivozinho dele ali, ó Muito lindo, cara Aí nele também veio o cooler box Deixa eu ver como é que abre aqui Ah, o cooler boxinho Deixa eu ver se pra baixo Eita, porra, que coisa linda Aí tem a pasta térmica dele aqui Pré-aplicada já, né, mano Eu vou deixar assim Só vou pegar quando for instalar Da IMDUR Lembro demais o bichão E, rapaziada, agora eu vou pra instalação, né, mano Primeiro eu tenho que tirar bem aqui Esse processador daqui E quando eu tirar eu volto com vocês Eu sei que eu tô pausando pra caralho, né, mano Mas não tem o que fazer, não, né Bora lá Bora desmontar aqui E já já eu volto com vocês Mano, eu não queria mostrar isso aqui Não, mas puta que pariu Ó, a pasta térmica já meio que tinha se ressecado Mano, isso aqui é poeira, viado Olha isso, meu PC Como é que meu computador tava funcionando, cara Meu irmão do céu Isso aqui tá um nojo, cara Eu vou tirar aqui tudo e vou limpar, mano Papo reto Aí depois eu volto com a instalação Mas só eu vim aqui pra mostrar pra vocês Nem dá pra reconhecer meu processador ali, cara Pelo amor de Deus Pronto, rapaz Bem melhor, mano Isso aqui, olha Tá sujo É porque, tipo Eu não limpo meu PC Tipo, essa parte do processador Literalmente há dois anos Mas isso aí não vai Não vai mais acontecer Olha o Coler Coler box Do antigo processador Tipo Tá aqui e tal Mas cara Nem tem pasta térmica mais, irmão Puta que pariu Enfim, agora vamos instalar aqui O novo processador, né rapaziada Agora, agora fica a pica, mano Cara Não liga pro meu urso aqui na minha cama Eu tô com medo de pegar nisso aqui Cês não tão aí Cês não tão ligado Vamos pra instalar, rapaziada Ele tem a setinha aqui, ó Ele tem essa seta aqui, ó E no próprio Na própria placa também tem essa mesma seta Então é só botar do jeito que ele tá mandando aqui Tá ligado? Não tem dificuldade Cara Ele encaixou aqui Não tô com medo de danificar ele Não que eu fizer isso aqui, ó Esse clique aqui, ó Mas tá certinho aqui, ó Encaixou certinho Mas seja o que Deus quiser, né? Botei aqui Ele tá firme Graças a Deus Agora só eu vim aqui com o coler box da AMD, né? Eu tenho que botar no jeito que ele fique Ele fique Como é que se fala? Em pé, né, mano? É, peraí Eu vou passar uma posição que ele fique em pé Galera Eu não gravei o processo todo de De montagem e tal Porque deu um certo trabalho Enfim Eu botei o processador O coler box aqui, ó Que é até pra quando ficar em pé o gabinete Dá pra ler melhor, tá ligado? Conectei os quatro pinos aqui dele Ele tá preso Ele já veio com uma pré Uma pré pasta térmica aplicada nele, tá ligado? Então não preciso comprar pasta térmica Instalei aqui o processador Agora eu vou botar ele na minha mesa Pra ver se tá de boa, né? Ver se meu técnico de informática serve pra alguma coisa Agora é a hora da verdade Tipo, ele já tá ali, ó Aqui no caso do ouvido Bora ver se ele liga Opa, galera Pra terminar aqui o vídeo, mano Já é outro dia Eu tive que fazer uma viagem Não consegui refazer o vídeo, né? Tipo, gravar no mesmo dia Porque quando eu coloquei o processador Minha placa mãe, como ela é antiga Ela não reconheceu Eu tive que atualizar a BIOS Aí terminei formatando o computador e tal Mas deu tudo certo O notebook aqui, ó O coler box dele é maior, né? O coler box É maior que o anterior que eu tinha Minha placazinha aqui deu o vídeo e tal Deu tudo certo Eu vou aqui mostrar ele aqui, ó Tipo, pra você ver como tá instalado certinho, ó Eu achei que o CPU usei e tal Deixa eu só abrir aqui, ó Galera, ele no jogo, mano Fica muito bom Eu faço live todo dia Se tu quiser acompanhar o desempenho dele no jogo Só pra estar na live todo dia, ó AMD Ryzen 5 Aqui, ó 6 cores e 12 threads E aqui as especificações dele, ó O Ryzen 5 4500 E galera, comparado aos outros O outro processador, mano Não tem nem diferença O outro processador era um Atom, mano Beleza, tinha uma placa de 20 grados Mas eu tenho uma placa de de casa Então não compensa Então, rapaziada Tipo, no Valorant, mano A média de FPS dele ficou 170 Tipo, em live Não tem nem comparação, irmão Tipo, coloquei até um webcam aqui, ó Na live, ó Tipo, que antigamente puxava Deixa eu voltar aqui, ó Botei, ó Só vou Já faço uma live, tá ligado Que antes puxava, tá ligado Agora tá suave Então, rapaziada O vídeo é esse Tamo junto, é nóis Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo vocês E é isso, rapaziada Tamo junto, é nóis Mas... Vou matar ele Tá embaixo, né? Embaixo ainda Na verdade, tá embaixo Aí, isso Estourou Tá embaixo Ele não tinha sido batido Tácrire com a sua parede Só avançar Boa, boa Boa, boa Massa, Massa Branco, pão Só avançar Passa aí See, se eu E o mundo jogou o caralho, meu mundo é o seu cusão. Eu nunca vi caralho ali, foi ali seu bonequinho. Nossa, que bala. É seu clipe. Linda, resta um inimigo.